Segura aqui Muitas pessoas dizem que eu me transformo Que eu viro outra pessoa Realmente eu sou mais quietinha e tal E lá é uma situação de liberdade na realidade Eu me sinto livre Quando você me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover É seu reino e você pode fazer o que quiser Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Porque eu não deixo a parte Quando eu chego é pra animar a galera Vai ser animação Vai ser confusão no bom sentido Vai ser show de bola Pétalas de rosas do céu irão chover 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 Pétalas de rosas do céu irão chover